Bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe sua vida. Você está no canal do YouTube Oswaldo Lobo. Eu sou pastor aqui em Curitiba, na Igreja Batista Bom Retiro e diretor do Instituto Êxodos de Libertação e Batalha Espiritual. Esse é um tempo de oração que nós temos investido na intimidade com o Senhor e eu quero hoje caminhar na mesma direção que temos traçado durante todos esses dias na oração da bênção, da busca do Senhor sobre a bênção na nossa vida. Nós temos visto famílias sendo restauradas, sendo conectadas com o céu, famílias onde homens e mulheres têm se convertido ao Senhor, largado as suas tramas malignas, deixado os seus vícios, abandonado os seus pecados, se convertido das suas violências, cancelado as suas palavras de maldição. Deus tem abençoado muita gente que tem buscado o poder do Senhor através da oração. Oração é um encontro com Deus. Oração é a respiração de todo homem e mulher de Deus. É por isso que você se levanta e quando você, antes de sair de casa, antes dos seus afazeres, você coloca Deus no primeiro lugar. A vida, muitas vezes, é tão corrida e exigente que nos faz esquecer de que a principal razão da nossa existência é o louvor da glória do Senhor. Então, quero hoje te ajudar a buscar a Deus. Eu quero continuar te ensinando a abençoar a sua família através da oração. Existe na Bíblia Sagrada apenas uma oração, apenas uma oração, que ela foi realizada em silêncio. Todas as outras orações, qualquer uma delas, você vai ver e vai ouvir, você vai ler e vai ouvir, homens e mulheres de Deus, clamando ao Senhor em alta voz ou com voz audível. Todas as orações, elas são comunicadas através de palavras. A única oração que foi realizada em silêncio na Bíblia foi a oração do servo damasceno Eliezer, quando ele vai buscar uma esposa para o filho do seu Senhor. Ele vai buscar uma esposa para o filho de Abraão, para Isaac. Ele faz uma oração à beira de um poço e ali aquela oração é respondida com atos de fé de uma mulher que mais tarde seria a esposa de Isaac. O nome dela é Rebeca. Mas eu quero convidar você a abrir os seus lábios. Em Romanos, capítulo 10, verso 9, diz, Se no teu coração tu creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e com a tua boca confessares, então serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se confessa para a salvação. Quero te convidar para que você repita essa oração. Eu vou orar aqui de uma maneira que você possa repetir, mas é importante em qualquer hora, em qualquer momento que você estiver ouvindo essa oração, que você repita ela. Repita ela em nome de Jesus. Fala povo lindo do Senhor. Você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá. Vai ser uma bênção. Diga assim, Senhor meu Deus, em nome do teu filho Jesus, eu te dou graças porque o Senhor estendeu o teu amor sobre a minha vida. Eu te dou graças porque o teu filho Jesus, pai, revelou a mim o amor do Senhor que é o meu pai. Eu quero em nome de Jesus te dar graças porque um dia eu criei na palavra da verdade que é a Bíblia Sagrada e o meu coração se voltou para o Senhor. E agora eu posso ser um instrumento. Agora eu posso ser uma ferramenta. Agora eu posso ser uma coluna na minha casa para a salvação de toda a minha família, de todos os meus parentes, de toda a minha descendência. Eu te dou graças porque no sangue de Jesus todos os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas transgressões, os meus crimes, todas as minhas falhas, todos os erros, os enganos do passado foram perdoados. Na cruz, Jesus pagou a dívida que eu tinha contra o Senhor Deus. Na cruz, Jesus me resgatou da antiga maneira de viver que por tradição eu recebi dos meus antepassados. E agora eu posso viver em novidade de vida. Senhor, eu como intercessor da minha casa, eu quero em nome de Jesus, liberar a unção do Espírito Santo sobre a minha descendência e profetizar que as minhas gerações brotarão como árvores que produzem frutos junto às águas do Senhor. Que os frutos da minha descendência serão doces diante do Senhor e diante dos homens. Eu concordo aqui na terra, eu ligo aqui na terra que os meus filhos serão para sempre instrumentos do Senhor, aonde quer que eles vão. Eu concordo que a paz de Deus sempre estará nas minhas gerações. Por isso, em nome de Jesus, eu repreendo toda a guerra, confusão, espírito de separação, de divórcio, de confusão. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Meu filho, minha filha, o meu cônjuge, eles serão chamados de filhos de Deus. E Deus é o pai de cada um da minha família. Meus filhos serão sempre benditos. Cada um da minha casa será sempre bendito ao entrar e ao sair. Eles temerão para sempre ao Senhor Deus. E por isso, sempre contarão com o favor, com a proteção, com o cuidado, com o amor, com a abundância, com a fartura e com a alegria que só o Senhor pode dar. Todas essas coisas, o melhor que a terra pode produzir de riqueza, o melhor daquilo que o céu vai dar sobre a minha família, sempre estará presente e nunca se apartarão da minha geração. A vida dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos e dos netos dos meus netos sempre cantarão louvores a ti, Senhor, meu Deus amado. É com a bênção do Senhor que eles comerão do fruto do seu trabalho. O meu nome, o meu sobrenome que carrega a minha família estará para sempre abençoado diante do Senhor, como os brotos da oliveira ao redor da mesa. Porque a minha descendência teme ao Senhor. Eu quero concordar em nome de Jesus que os meus olhos verão a bondade de Deus sobre a vida da minha família, pois o Senhor nos vocacionou, o Senhor nos chamou como profetas para todas as nações. O Senhor, meu Deus, guiará para sempre a minha família, mesmo em lugares áridos. Deus, o Senhor fortificará os nossos ossos. A minha família será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu oro assim abençoando a minha casa, abençoando a minha família, abençoando a minha geração, abençoando a minha vida, abençoando a obra das minhas mãos, abençoando o meu caminhar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua jornada hoje. Deus abençoe aonde quer que você vá, te trazendo respostas, te trazendo vitórias e te trazendo o do seu amor, em nome de Jesus. Você que não segue o nosso canal, se inscreva. O canal do YouTube é João do Lobo, deixe o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Lembre-se, nós temos feito lives semanais, onde temos instruído o povo de Deus na guerra espiritual. Você vai aprender a abençoar e a ser abençoado. Você vai aprender a lutar, a avançar e a vencer. Você vai aprender a não ser atingindo no mundo espiritual. Você vai aprender que a sua vida tem um valor como de um guerreiro valente diante do Senhor. E você vai aprender que, muitas das vezes, você é a única esperança para a sua casa. Deus colocou você aí para que você se levante como um valente guerreiro. Eu te abençoo nesse dia, em nome de Jesus. Fica com Deus.